Aqui ó a Multilite 1250 Imprimindo aqui rótulo de 1 litro No coche 90 A 6 mil por hora Temos aqui ó Rodando preto Com rolo de borracha Sem o moletom Não falha uma folha sequer Chapadinho Aqui nós temos a nossa magiação Toda certinha Rodando preto Aqui é Nossa servida E tem quem diga que a Multilite é mimiógrafo a água Tá ela aqui ó Rodando aí esse chapadinho lindo Pra todo mundo ver Registrando 100% No coche 90 Parabéns àqueles que trabalham com Multilite Sabe zelar e trabalhar bem com ela E tira seus trabalhos assim desse jeito Meus parabéns a vocês Multiliteiros do Brasil E tira seus trabalhos assim E tira seus trabalhos E tira seus trabalhos E tira seus trabalhos